Hora que mudar então o disco e te contar que quase 7 milhões de reais em multas foram aplicadas em uma operação de combate ao desmatamento na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Vamos com a Daniela Malman. Ô Dani, eu sempre fico aqui treinando pra falar Jequitinhonha sem trupecar no nome. Então nos explique você que tem mais intimidade com o nome e com o assunto. Mas se saiu bem, viu Elisa? Bom dia pra você e a todos que nos acompanham aqui no Live CNN nessa segunda-feira e que seja uma ótima semana pra todos nós. Essa operação chamada Ecótono foi realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O desenvolvimento sustentável em 8 municípios da região do Vale do Jequitinhonha. Eles selecionaram então 21 ameaças de desmatamento nas regiões de transação dos biomas da Mata Atlântica e também do Cerrado, regiões que tem aí também fragmentos da Caatinga. Essa operação realizou fiscalizações em 700 hectares, em 21 alvos pré-determinados e como você bem disse, já aplicou mais de 7 milhões de reais em multas. Onde foi realizada essa fiscalização e não houve aí um avanço no desmatamento, a maioria das multas foram aplicadas por um descumprimento de embargos que já haviam sido determinados pra aquela região ou então pelo impedimento de recuperação da área vegetal daquele local. Segundo o diretor da Superintendência Regional do Meio Ambiente do Jequitinhonha, nós tivemos sim um recuo no desmatamento da Mata Atlântica aqui no estado de Minas Gerais, mas por outro lado houve um aumento no desmatamento do Cerrado e foi o que desencadeou essa operação, Elisa.